treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo espírita e interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-6400. Pode interagir também conosco através do nosso WhatsApp 984867633. E você amigo ouvinte, internauta, pode interagir e nos assistir ao vivo através do nosso site radioriodejaneiro.am.br E também pode nos seguir na fanpage da Rádio Rio de Janeiro. Pode também entrar em contato com a gente, mandar a sua dúvida, o seu questionamento, comentar através da publicação do vídeo ao vivo, da transmissão ao vivo da rádio. E também pode se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube, onde você vai ter acesso a todas as nossas publicações, aos programas ao vivo e poderá interagir conosco. Hoje aqui, o programa debate na Rio, uma homenagem especial ao Dia da Mulher. E eu me recordo que havia um programa, não é do tempo de vocês, é só do meu tempo. Havia um programa na televisão em que era um programa só de mulheres, era o TV Mulher. E toda vez que tinha uma participação masculina, ele entrava em preto e branco. Então, aqui, por isso que eu já vim até de preto, que a gente não vai ter como fazer isso, né? Mas, ele, era até um enfio, eu acho que fazia isso, né? Ele, a imagem ficava preto e branco. Então, aqui, eu hoje meramente só vou distribuir aqui as questões e passar para deixar o nosso corpo de debatedores, as nossas queridas Nádia, Deusa e Miranda, entrar em sintonia com vocês em comunicação e trabalhar esse tema tão importante para nós. Na nossa técnica, nós temos o Pablito, era o Cléber, mas agora é o Pablo que está ali. Na produção de mídia, o nosso Caio, no telefone, ouvindo e recebendo as ligações, a nossa querida Sheilinha. E, amigo internauta e ouvinte, como nós colocamos no início, o programa Debate na Rio Hoje vai fazer uma homenagem especial ao Dia da Mulher e, para ilustrar o nosso programa, para ajudar aqui a gente a desenvolver o nosso tema, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel em um livro Pão Nosso, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, Psicografia de Francisco Cândido Xavier é a lição número 33, O Evangelho e a Mulher. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Apóstolo Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. E agora comenta Emmanuel. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas aos teras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que o acompanham, o Senhor, até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, amigos ouvintes, depois dessa mensagem que até certo ponto mexe com o nosso íntimo, com a nossa emoção, nós vamos passar aqui a palavra agora às nossas debatedoras, inicialmente pela Nádia. Nádia, qual a importância ou como a gente pode destacar a importância da mulher não só para o evangelho, para a sociedade, mas como um todo no nosso dia a dia? Essa cotidianeidade que nós vivemos hoje não está tão distanciada da cotidianeidade da época de Jesus. Dois milênios depois, em várias instâncias do nosso viver, nós percebemos que nós não mudamos tanto quanto poderíamos, deveríamos ter mudado em todas as nossas instâncias do viver na Terra. Não só do ponto de vista da figura feminina, mas sobre vários outros aspectos. Mas, como nós hoje estamos falando mesmo da figura da mulher, a primeira questão que nós ainda hoje lutamos muito para que a mulher tenha voz, seja reconhecida, a estrutura social israelita não reconhecia a figura da mulher. A mulher era muito desqualificada. e você veja até em juízo, a palavra da mulher não tinha absolutamente nenhum valor se ela fosse testemunha, nem era escolhida porque poderia ser testemunha, mas não era reconhecida como tal. E nessa condição as mulheres também tinham, não tinham autorização, não tinham reconhecimento para desenvolver qualquer atividade pública. Mas, elas seguiram Jesus. a coragem da mulher de se erguer contra um hábito tão instalado, cristalizado no inconsciente coletivo é uma coisa de se notar. É claro que nós temos as figuras emblemáticas, nós todas vamos falar sobre elas, mas, de um ponto de vista geral da população feminina, ou melhor nós diríamos, de espíritos encarnados femininamente, aquelas mulheres que já detinham muitas das conquistas que Vitor Hugo, sobretudo Jesus, e toda a literatura subsequente destacam na figura feminina na Terra, aquelas mulheres já tinham isso, mas elas tinham a coragem de ir contra alguma coisa que estava no inconsciente coletivo, porque não havia uma lei para dizer isso, mas nós todos sabemos o quanto as estruturas sociais constrangem o indivíduo no sentido de ela desenvolver certos papéis sociais, de expectativa social, então elas seguiram a Jesus. Essa desqualificação, esse descrédito da palavra feminina, está muito bem ilustrada por Lucas no capítulo 24, capítulo 1, sobretudo no versículo 11, quando as mulheres foram as primeiras a verificar que o túmulo de Jesus estava vazio, elas foram depois, porque elas se afastaram para cuidar dos perfumes e tal, não é, para preparar o corpo, quando elas voltaram, elas viram as entidades espirituais, portanto, o papel da mulher já aí se destaca como a figura de receptividade do que é sublime, não é isso? porque a sublimidade da maternidade está posta, desculpem os homens que estão aqui para o resto e você, né, ouvinte, mas a receptividade da figura da mulher, não é? ou da função ou da missão da mulher na terra é de se destacar, então, elas foram as que constataram que Jesus não estava lá no túmulo, foram aquelas que viram e ouviram as entidades espirituais dizendo que ele não estava ali realmente porque ele tinha ressuscitado, não é isso? Então, elas não só viram, como ouviram e depois foram levar a notícia aos homens, que foi que aconteceu, eles não acreditaram nas mulheres, então, está aí posta uma constatação de que efetivamente aquela estrutura social israelita não reconhecia as mulheres como sendo até cidadãs, né? E cidadã então é uma coisa tão distante naquela estrutura. Eu vou deixar as minhas queridas Miranda e Deusa comentarem sobre as figuras emblemáticas da figuração feminina na terra, mas depois eu repito, se for o caso eu acompanho. Deusa, por gentileza. A gente, a Nádia, falou, você falou, Nádia, da coragem das mulheres. Eu olho a coragem de Jesus, porque observa só dentro do código, dentro da lei, da legislação numa sociedade altamente patriarcal e machista, a mulher não pertence do homem. Daí a gente tem até esse dito bíblico do Paulo, porque o homem era referência, a mulher era propriedade, tanto que as viúvas que não fossem mães de meninos, elas eram consideradas execradas. execradas, excluídas do contexto social. Então, eu fico pensando na coragem de Jesus quando ele fala, por exemplo, com a samaritana. Quanto marido ela teve? Porque ela teve bastante, cinco maridos, dona, e aquele que ela tinha já não era dela, então a questão estava complicadinha. E tanto que causa sorpresa. Como é que o senhor, sendo judeu, sendo homem, vai se refalar comigo? cubo. Então, quando o Emmanuel fala aqui que com Jesus começou o legítimo feminismo, a gente começa a se emocionar e a ver as mulheres foram a Jesus, sim, mas Jesus acolheu as mulheres. a ponto da hemorroíça ela chegar e observar duas situações. Mulher e a questão do fluxo sanguíneo que era considerado pela lei Mosaico como imundície. Então, além de ser mulher, imunda. E naquele momento estava todo mundo e ela toca na fímbria da túnica de Jesus e a gente tem um estudo sobre isso que fala que é a reconciliação da lei, que na verdade a fímbria da túnica representava a lei. Então, ela como mulher ela toca na lei e ela fica curada. Então, eu fico pensando assim como é que Jesus tem essa coragem, tem a coragem de falar com aquela outra que está lá pedindo, pedindo pelo filho e era da gentilidade. Então, os cachorrinhos ele usa com muito carinho como é que os cachorrinhos vão comer da mesa do dono? a mulher cananeia. E aí a mulher fala assim, é, mas também os cachorrinhos podem comer. E aí Jesus elogia a fé daquela mulher que não é do mesmo grupo, que não tem os mesmos valores em termos de crença, não tem a mesma referência ideológica, mas Jesus olha ali a fé da mulher, não é Miranda? Sim. Temos que considerar que Paulo era produto de uma sociedade machista, não é? Isso. E as lutas que ele enfrentou para vencer a ele mesmo. Em momento nenhum Paulo tentou o combate por fora e nos recomenda isso. No final é que ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mas não vamos esquecer de que no planejamento encarnatório de Jesus, porque ele só teve uma encarnação, ficamos imaginando e o senhor Haroldo Dutra nos convida reflete isso, ele convidando o espírito feminino naquela postura de sensibilidade feminina, Maria de Nazaré para aceitá-lo como filho numa missão que ele antecipava para ela, que na hora do testemunho ela não ia poder contar com ninguém. Então, todo o momento de Jesus na Terra ele foi muito bem elaborado e se ele vinha para os excluídos, a mulher não era considerada uma personalidade, uma persona. Se tivesse que se fazer um culto, uma reunião lá dentro do templo e precisasse de dez pessoas e só tivessem nove mulheres e um homem, não era feito o culto porque a mulher não era considerada pessoa, era considerada objeto. Então, ele que veio para os excluídos, ele sentiu realmente que aqueles mais vulneráveis foram que ficaram receptivos a ele. Leão Deni numa página A Mulher e o Espiritismo, ele vai falar dessa sensibilidade da mulher que terminou forjando essa criatura num excelente médium, justamente por conta dessa sensibilidade tão assanhada que a mulher tem. E nós costumamos refletir que o objetivo não é que a mulher venha primeiro e o homem depois, mas se os dois estejam lado a lado. Na hora que uma mulher engravida, ela engravida o ventre, mas o ideal é que o companheiro engravide a mente para auxiliá-la, dando sustento e recursos para que a família aconteça de forma sóbria. Quer dizer, a sociedade que nós vivemos, a realidade é essa que nós estamos aí. Mas pelo menos já podemos conversar com lucidez a respeito de tudo isso. Porque o ideal é que no momento em que estivermos todos educados, já não tenha mais o dia da mulher, o dia da mãe, o dia disso, que seja o dia da vida e a humanidade saiba reverenciar a vida onde quer que ela aconteça. Inclusive, os espíritos, ele vem falando lindamente na lei de igualdade, e igualdade dos direitos de homens e mulheres. Essa lei, esse trecho, vai de 817 até 820A. E ele fala, os espíritos são muito lúcidos, porque quando a gente fala do estandarte do feminismo, é um viés muito delicado, muito delicado. Tudo aquilo que gera intolerância é contrário a essa lei da harmonia, essa lei do amor que é de Deus. então os espíritos falam, igualdade dos direitos, sim, é o que Jesus colocou, de funções, não. E isso é muito, muito bom, inclusive, em um determinado momento ele fala, cuide o homem do interior e a mulher do exterior, e a gente passou uma situação até um pouco hilária em determinado grupo espírita, que a gente foi falar, e era um grupo, um grupo espírita formado assim, de famílias, numa constituição bem patriarcal, e aí a gente falou, olha só, quando os espíritos falam cuidar do interior, cuide a mulher do interior, ele não fala a palavra casa, interior, é o interior da criatura, é esse conhecimento que a maternidade dá, e os homens me olharam, meninas, com o rosto assim, vermelhos, com muita raiva, porque não está com a idade de casa, e na verdade, se a gente olhar bem, a atividade doméstica, esse cuidado é uma atividade bem pesada, não é uma atividade leve, não, não é? Então, esse cuidado interior, Jesus sabia, e por isso, a gente viu Nádia falar, Miranda falar, sobre essa acessibilidade, as expressões espirituais, da presença de Jesus na Terra. Vou pegar uma carona aí, no que a Deus acabou de falar, sobre igualdade, porque hoje a grande luta existe aí, como está na moda dizer, narrativa, é uma narrativa de igualdade. Então, esse discurso é trabalhado cartesianamente, muito pão, pão, queijo, queijo, mas acontece que, do ponto de vista filosófico, e a doutrina espírita é uma filosofia, nós todos estamos caminhando para a unidade, somos oriundos da unidade por um caminho de diversidade. Então, não é a igualdade, não é abolir o diferente, não é abolir a diferença, é trabalhar isso de uma forma harmoniosa. Na área de educação dita especial, para as crianças e indivíduos carentes, nós dizemos que não há nada mais desigual do que tratar igualmente aqueles que são desiguais. Mas isso, Nádia, até desculpa uma colocação, isso é um princípio constitucional, que aos desiguais será dado tratamento desigual para que essa desigualdade diminua. Diminua, exatamente. Então, muito bom que você veio aqui com o fundamento legal. Filosoficamente é a mesma coisa também, em filosofia do direito que estão instalados. Dizem a Miguel Reale, que é o da experiência. Bom, mas então, essa diferença que hoje é uma espécie de baluarte para ser eliminada, não é uma questão para ser eliminada, é uma questão para ser trabalhada de maneira que sejam atendidas às, como também está na moda dizer, especificidades, como a Deus acabou de dizer também, porque está lá em O Livro dos Espíritos. As funções são diferenciadas, os corpos são diferenciados, as possibilidades orgânicas são diferenciadas. Então, por que vai ter que ser tudo feito igualzinho e as mulheres acabaram enveredando por este caminho enganoso? Não é? Todas concordamos aqui. Você também, né, ouvinte? Concorda? Pois é. Porque aí a mulher passou a se vestir como homem, a beber como homem, a fumar como homem, então isso não... E a adoecer e a se sobrecarregar. Exatamente. Leão Denis fala isso aqui no Invisível. Ele fala tudo. Ele é uma gracinha. Ele diz tudo. Exato. André, André, nessa ânsia de conquistar essa igualdade, porque o objetivo é legitimizar os valores, quer dizer, a conquista de valores iguais. A mulher, nós costumamos refletir com todo respeito, ela buscando essa superação de si mesma, que ela já nem precisa, porque ela não é superior, nem o homem é superior. Ela buscou se nivelar com o homem pelo que o homem tem de mais leveano e irresponsável. A desconsideração pela vida. Então, ela terminou rebaixando-se. Quando ela poderia auxiliar o homem a elevar-se. Mas, quando nós falamos dessas desigualdades todas, não podemos esquecer que a participação da mulher nessas distorções de valores, ela é evidente, porque a educadora no lar ainda é e continuará sendo a mulher. Então, quando nós encontramos alguém do sexo masculino dando a resposta até equivocada, nós refletimos que tipo de mãe ele teve. Qual foi a figura feminina que esteve presente na vida dele e não soube despertar nele esse respeito. que foi uma referência, porque o próprio machismo ele vem do que? O machista teve mãe, não é? Exatamente. é claro que ele pode vir em alguma parte de casa na sua, aquele preço danado, mas há de ser um tanto diluído através do trabalho de educação, não é, Nádia? Porque o machismo está forjado pela figura da mãe que vocês lembraram agora, nessa desorientação espiritual, emocional, de desrespeito à figura do outro e à figura feminina em particular. Muito bem. Então, aqui pelo nosso WhatsApp, muitas participações, isso é um tema que realmente está atraindo aqui a atenção do nosso público. Aqui, Aline do Irajá, boa tarde, amigos e irmãos, estou emocionada com o tema do estudo de hoje, obrigada por multiplicar conosco esse momento de aprendizado. Parabéns, amigas e irmãs debatedoras, pelo dia de hoje. Aline Barrierajá. A você também, Aline. Parabéns. Tem um companheiro aqui que não se identificou, mas ele manda também uma mensagem pelo dia das mulheres. A Ana Cláudia da Pavuna, pelo nosso WhatsApp, meu Deus, que presente maravilhoso para nós mulheres essa banca de hoje. Delícia ouvir Deus ao vivo. Aqui, aqui também a Ângela do Caxambi, nossa, somos todos privilegiados neste dia da mulher, que time, grande abraço, meu carinho. Maria Clarice de Petrópolis também aqui, mandando um beijo especial para a Nádia, Deusa, e depois, desculpe, também para a Maria de Fátima Miranda. agora pelo telefone, a Ana Cris de Nova Iguaçu, parabéns para as lindas mulheres que estão enriquecendo o programa Debate na Rio, parabéns, beijos. Tânia da Ilha também, agora pelo WhatsApp, boa tarde a todos que fazem parte do programa, boa tarde para você também, Tânia, parabéns para essas mulheres do programa de hoje, mulheres que fazem a diferença, lutadoras e corajosas, Tânia da Ilha do governador. Também aqui, a Deise da Sulacap mandando mensagem, Bernadette de Copacabana e um homem, Paulo de Niterói. Feliz dia, essa mulher na evolução, estar mulher na evolução espiritual é a certeza de estar mais próximo de Jesus. Paulo Sérgio Niterói. Ah, é o Paulo Sérgio de olhos azuis, é isso? Olha, eu acho que é ele mesmo. Você está programando, né Paulo, você voltar a mulher, né? Mas sabe que o Paulo, se é o Paulo que eu conheço assim, como nosso irmão, né? E é que pela foto se você consegue identificar, Nádia, aqui, ó. Não, não é esse. Não é esse. Mas vou dizer para você também, Paulo, que eu não conheço pessoalmente, porque então você já deve estar programando a sua próxima encarnação femininamente, Sabiamente. Já está, sabiamente. Segundo a Denise, uma outra companheira debatedora, o sinal de evolução é quando a gente reencarna no corpo feminino. Exatamente. Beleza. Amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa, mas continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje uma homenagem especial ao Dia da Mulher. Debate na Rio! Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade, www.radiorriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O Ensino em Tempo Integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Seminário Divaldo Franco. Este ano, o Seminário de Divaldo Franco, organizado pelo MAP, versará sobre depressão e suicídio. Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e, com consequência, o suicídio. O maior tribuno espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar, dentro de sua visão, aos irmãos que afluem às nossas casas. Dia 22 de abril, de 9 às 13 horas, no Metropolitan, via Parque. O convite pode ser adquirido pela internet, nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas. Informações, 3392-5600 ou 3392-5700. Facebook MAP Oficial. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, hoje com uma homenagem especial ao Dia da Mulher. Então, você pode ligar e participar, não só as mulheres, mas também os homens, através do nosso telefone 3386-1400. Também, pelo nosso WhatsApp, você pode interagir ao vivo conosco, 984-8676-33. E também você, amigo ouvinte e internauta, pode nos assistir ao vivo através do Facebook, da fanpage da Rádio Rio de Janeiro e também através do nosso canal do YouTube. E nós estamos aqui trabalhando o tema de hoje com as nossas debatedoras, a Nádia, a Deusa e a Miranda. E, Nádia, quando a gente faz uma leitura, uma compreensão, um estudo, uma análise do Evangelho, pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Os grandes exemplos, os maiores exemplos de renovação, de transformação moral, sempre tinha um elemento feminino ali. Nós tínhamos Maria de Magdala, nós tivemos, como a Deusa citou, talvez um exemplo maravilhoso, que é o da mulher samaritana, do encontro com Jesus. Temos também da mulher pecadora, da mulher adúltera, Marta e Maria, enfim, vários exemplos. Os homens normalmente eram curados e as mulheres fisicamente, né? Se você reparar, era o cego, o paralítico, o homem era para ser curado fisicamente. E a mulher, ela dava aquele exemplo de transformação moral. De modo geral, as mulheres dão, parece que podemos concluir isso, elas dão suporte de natureza vibratória para as ocasiões que estão ali descritas no Evangelho. A viúva do... É, que faz a... Dá o único bem... No gasofilácio? Exatamente. Aquela é um exemplo de desprendimento feminino, não é isso? Próprio da feminilidade, porque homens também podem estar... Nós estamos aqui falando agora na linha do Jung, né? Do ânimos e do ânima. Os homens podem também ter essa... Já desenvolvida esta cota de ânima, mas não é muito comum, devemos observar. Mas você aí lembrou que os homens são curados, ou eles são melhorados, entre aspas, porque sempre há uma mulher em torno. E aproveitando aqui a história do Paulo, nosso amadíssimo apóstolo dos gentios, você veja que a trajetória dele, naquela grande transformação do deserto, etc., aquela transformação está muito eivada da figura da noiva amada. A Abigail definiu muito a mobilização do sentimento, da área afetiva de Saulo. Porque o grande despertamento dele foi quando ele descobriu que ele não ia ter mais a Abigail. Então, assim, sem uma espécie de muleta emocional, ele foi buscar até pelos caminhos transversos da revolta e tudo, né? Mas ele foi encontrar Jesus, né? Que é a maior referência para nós e o nosso grande ponto de apoio. Então, essa figura da Abigail é muito emblemática disso que nós estamos aqui falando sobre o ponto de apoio, a referência. Porque no lar, Miranda ainda há pouco falou sobre isso, no lar, o esteio, a coluna vertebral é a mulher. A gente, às vezes, até pensa diferente, né? Eu, uma vez, conversei com a minha mãe assim, eu falei assim, engraçado, né, mãe? A gente, às vezes, casa achando que vai encontrar no companheiro, né, aquela fortaleza. Mas, na verdade, um olhar da gente, um sorriso, um muxoxo, destrói tudo. A minha mãe fala assim, mas é claro que é isso. A senhora me enganou se você me perguntou, mas é isso, né? Na verdade, o quanto as companheiras, né, elas dão força. Dão. Elas dão força, né? Elas incentivam, e a gente observa isso até no próprio movimento espírita. O nosso amado Altivo, me permita-lhe citar, né? Foi um dos fundadores lá do Leão Demir. Sim, mas claro, imagina. Ele falava assim, né? No movimento espírita, os homens quebram as pedras, mas quem carrega são as mulheres. Aí eu ia muito, porque assim, essa disponibilidade para o trabalho, para encontrar tempo, né? É alguma coisa que é da alma feminina mesmo, é dessa oportunidade da reencarnação. Renunciar e com gosto. Exatamente. E construir, né? E construir. E construir, né? Pela renúncia, a renúncia é uma espécie de caminho para a construção, mediante a renúncia, né? Agora, por uma questão também de justiça, eu vou citar que não só aqui que o Altivo dizia, né? Mas nós verificamos que no movimento espírita internacional, as mulheres estão à frente de todos os centros, né? São raros os centros que são fundados e originariamente foram construídos pelos homens, né? Então, são as mulheres que estão no momento, e desde que começou essa espécie de boom, né? Da divulgação da doutrina no mundo, são as mulheres que fundam os centros, que estão à frente, que lutam, e que é muito difícil, até porque você levar essas ideias de transcendência para sociedades que estão materialistas ou, pelo menos, muito pragmáticas, né? Elas querem ver muito resultado imediato, né? Do ponto de vista material. Então, são essas mulheres e, como algumas de longe, né? Também nos acompanham. Eu quero deixar aqui um beijo para todas as nossas irmãs. É, também delas, né? Que estão lá, acho que vocês todas também beijam, todas, né? Muitos beijos, né? Mas o Adrê também beija. Pode beijar, né? Pode beijar, né? Na verdade, isso que você está falando, Nádia, a gente quando vai fazer estudo, palestra, a gente até repara na própria assistência, além de isso estar no corpo mediúnico de trabalhadores, você vê o maior número de mulheres. Até um centro lá em Maricá, que o Leão Andenia tem um trabalho lá, o Leopoldo Machado também, é o irmão Atmos, 80% do corpo mediúnico de voluntários é feminino. Quem dirige é feminino. E a sensibilidade feminina quando era maltratada e distorcida, os espíritos dizem que os verdurgos mais cruéis que existem no mundo espiritual são as mulheres. Memória de um suicida, né? Por conta, quando ela tem essa emoção perturbada. Mas quando a Deus estava... Você desculpe te falar, existe um estudo de uma especialista paulista, não me ocorre agora o nome, ela tem um estudo na linha da criminologia, não sei se você conhece, André, me socorra com o nome da pesquisadora, por favor. Ela fez uma pesquisa sobre as mentes criminosas e o comportamento e tal. E ela disse que as mulheres, seguindo aí isso que você disse no plano espiritual, ela disse que na pesquisa dela, as mulheres, quando são criminosas, elas são crudelíssimas. Porque trazem essa sensibilidade de uma profundidade de tamanho quando está desorganizado o negócio em viés. Elas caem no oposto, né? Enquanto a Deusa estava falando da samaritana, nós nos lembramos que é justamente no momento do encontro com a samaritana que Jesus nos revela quem é Deus. Quando ela faz a pergunta se era justo, onde deveria adorar a Deus, né? Se lá em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus fala que é certo que a salvação vem através dos judeus, mas chegará o tempo em que Deus será louvado em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Olha, é ali que Jesus fala da essência divina e nos permite compreender porque é que nós fomos criados, não a imagem, porque Deus não tem imagem, mas a semelhança de Deus, né? E estávamos nos lembrando também que nós vamos encontrar, quando vamos ler o Paulo e Estevam, aquela sensibilidade de Gesiel e Abigail foi justamente a presença da mãe deles que de alguma forma temperou aquela docilidade. Vamos encontrar mais tarde, nas lutas de Santo Agostinho, Santa Mônica sendo aquela fomentadora do Homem Novo. E a própria Tereza Dávila, que dentro do movimento católico foi a primeira doutora da igreja. Exatamente. Pela sensibilidade, né? Ela foi conseguindo, inclusive, envolver os companheiros da Inquisição, se vendo abraços, né? Isso mesmo. Com um bispo que se apaixonou, mas ela conseguiu colocar as coisas no lugar exato. É essa sensibilidade trabalhada e sem perder o foco. É isso aí. Eu acho que é o grande mensagem para nós mulheres, né? Não perdemos esse foco de elevação. Já que estamos no universo da teologia católica, não vamos esquecer Juana Inês de la Cruz, a nossa amada Juana de Angelis, não é isso? Que foi a maior cultura do México seixentista. Ela venceu grandes disputas intelectuais com os maiores intelectuais da época, né? E agora você me permite, viu, ouvinte, dizer esse lamentavelmente. Lamentavelmente, ela teve que abdicar dos livros, de todos os instrumentos de pesquisa e foi colocada na cozinha porque o confessor não queria que ela se destacasse, né? Mas sabe o que ela fez? Mas ela fazia receitas na cozinha e media tudo, tudo. Ela aplicava os conhecimentos todos lá na cozinha. É excelente. E nas obras de André Luiz também nós temos referências à ministra Vineranda. Exatamente. A mãe de Gregório. A Matilde. E a mãe de André Luiz também, como referências de que... De figuras femininas que estão junto dos, desculpe, dos homens, né? Sim, exato. Para, sim, mas para dar sustentação. É, para dar sustentação. Pestalozzi. Pestalozzi. A referência de Pestalozzi era a mãe dele. A mãe dele. Exato. Mas a mulher dele também foi uma figura bem expressiva na vida dele. Mas, nessa linha, Amélie Gabriel Vaudet. Ah, pois é. Já fizemos um programa aqui. Já fizemos um programa. Exatamente. Pois é. Sabe que eu sou... Ah, também. Ameliete. Eu sou Ameliete também. Então, ela foi a figura de sustentação também para dar uma sustentação. Não só para sustentar o Kardec, o Rivaio, né? Rivaio Kardec, mas depois na coragem extraordinária daquela mulher já com 70 anos, podendo voltar para a vida dela, que como família, ela tinha uma posição, né? E aí, ela continuou. Continuou. Aqui pelo nosso Facebook, a Daniela Batista. Que bancada é essa? Amo vocês. Obrigada, Aliana. Nádia, Deusa. Aqui a Deise Castro também. Miranda, né? Todas maravilhosas. Suzy Souza Leite. Maravilhosas todas. Beijos para todas. Mais um abraço fraternal para a minha querida Deusa Nogueira. Maria Viviane, ótimo programa. Parabéns a nós, mulheres. Rejane Araújo. Aqui a Maestela Nelson, que é médium e trabalhadora do Irmão Atmos, esse grupo que nós falamos lá de Maricá. Rejane Araújo, parabéns para todos nós. Deusa dará palestra hoje na casa de Frei Fabiano no Meia. Está aqui, ó. Já deu a agenda. Pela rádio, a agenda vira pública. A gente não pode se fazer nada escondidinho. Dânia Regina, parabéns para todos nós. E a Maria de Nazaré, por ser a grande mulher que nos trouxe o grande mestre. Bem lembrado. Aqui a Maristela. Boa tarde. Obrigada, André, pelo convite para assistir este programa tão esclarecedor. Um abraço para todos vocês da bancada da Rádio Rio de Janeiro. Um abraço para você também, Maristela. Aline Carvalho. Boa tarde, amigos e irmãos de ideal. Estou em sintonia com vocês. O tema do estúdio de hoje está muito elucidativo. Parabéns às nossas irmãs debatedoras. Alberto Tavares, mandando um sinal positivo. Rosalvo dos Santos, mandando um olá. O Sander está assistindo. Alberto Tavares, parabéns para as mulheres maravilhosas que fazem corpo dessa excelente emissora. Henrique Fernandes, que é o apresentador do Café. Flávio Gaspar aqui, um amigo assistindo também. Jaqueline Mesquita, era do Bizerra de Menezes, agora é trabalhadora lá no Celdinho. Angélica Castro, obrigado pela oportunidade. Carlos Nolasco, Joanita Doguinha. Enfim, muitas participações aqui. A gente não vai conseguir ler todo mundo, senão o programa. Aqui o Moisés, meu irmão André, está bebendo na fonte do sentimento da mulher. Foi o bebê batedor. Um beijo, Moisés. Bom, agradecemos e retribuímos a todas as manifestações. Tem um trecho aqui do livro de Leão Deni que eu gostaria que vocês comentassem. Qual é o livro? É o No Invisível, é o Espiritismo e a Mulher. E Leão Deni, ele vai dizer o seguinte. A grande sensibilidade da mulher fez dela uma médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os divinos ensinamentos dos Espíritos celestes. Eu gostaria que vocês comentassem. Pode começar pela Miranda. Não podemos esquecer que a mulher cabe um momento mediúnico mais longo, que é a gestação. É a página que nós havíamos falado antes. Quer dizer, é justamente essa sensibilidade. Chico Xavier, quando ele foi visitar o Carandiru, perguntaram a ele se ele tinha percebido a presença de muitos obsessores. Aí ele falou não, nenhum. Porque eles já tinham feito o trabalho, que era conduzir aquelas almas para um caminho equivocado. Mas ele viu muito espírito de mãe. Porque somente elas têm a têmpera de amparar os filhos quando o mundo nega a chance de recuperação. Então, tudo isso forja na mulher essa capacidade de ser ela um instrumento através do qual a lei de amor se materializa na Terra. Mas essa postura mediúnica da mulher, que Leandrini fala aí, nós refletimos que ela já é um reflexo da maternidade. E maternidade não é volume no abdômen de um ser que está ali, um corpinho só não. Maternidade é esse sentimento de agasalhar a vida e de alguma forma materializá-la na Terra. Eu fico olhando a posição da mulher nessa sensibilidade de leitura do mundo, leitura da vida. Todos nós, na posição de mães, sendo filhos ou mães, há alguma coisa que fala assim, boca de mãe é uma coisa que... Por quê? É um olhar que se tem e que você pode ter com o aluno, que você pode ter com o que está lidando. Que a criatura olha e fala assim, olha, eu não sei o que está havendo, você pode até não me falar, mas que tem coisa, tem. E essa leitura de mundo, ela vai ser muito importante para quê? Para o próprio processo da evolução do planeta, pelo próprio processo da reforma social, essa visão. Isso é uma sensibilidade, é um apuro de sensibilidade. Que às vezes o elemento masculino, a criatura reencarnada ali durante algumas encarnações, e Leandrini fala disso, na posição de homem ele tem uma tendência ao senso prático, aquela questão mais fechada. E essa abertura da sensibilidade vai fazer com que algumas instituições sejam criadas, que são filhas da sensibilidade, não do cálculo, e estimuladas na Terra. Essa mediunidade que nós tratamos, claro, no discurso espírita sempre, como a intermediação entre os dois planos de existência, mas no próprio viver no lar, ou você citou os professores, as professoras, não é isso? Em qualquer lugar, a mulher exerce uma mediunidade, porque ela passa a ser um instrumento, uma espécie de hífen de magnetismo, um hífen magnético, é um hífen vibratório, entre o amor no qual nós estamos mergulhados, porque nele somos, existimos e nos movemos, e a expectativa ou a necessidade do outro de receber uma expressão de afeto, de consideração, de compreensão, de fraternidade. Então, essa mediunidade do ponto de vista do estar no mundo da mulher, também diz respeito a isso. Aqui pelo Facebook tem uma participação do meu irmão Eduardo Araújo, que é o coordenador e apresentador do debate na Rio de Segunda-feira, e diz o seguinte, Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. É uma citação da revista Espírita, de Allan Kardec, de janeiro de 1866. E aí ele diz o seguinte, Parabéns a todas as mulheres, em especial as nossas debatedoras de hoje, Nádia, Deusa e Maria de Fátima, e também ao meu amigo e irmão André Afonso Monteiro, que tem a alma feminina. Se ele falar isso com a minha esposa, ela vai discordar dele. Mas a gente vê, até na mídia, Mandar um beijo para o Eduardo, Um beijo, um abraço. É recente, o professor, no Nordeste, a aluna foi com o bebê, e tinha que ir com o bebê para amamentar, e num determinado momento o bebê parou. Professor de nível universitário, na faculdade de Direito. E aí o que ele fez? A aluna falou assim, professor, eu tenho que sair. Ele falou assim, não. Ele pegou o bebê no colo, acalentou e continuou a dar a aula. Então a gente começa a ver aí, nesse companheiro, e ele falou assim, eu estou até chocado de estar na mídia, porque foi algo tão comum. Então olha a lei da reencarnação funcionando maravilhosamente. Então a gente vê aqueles pais que são pães, a gente vê aquelas criaturas que têm a alma, que já têm na alma a conquista da experiência feminina, que não tem nada a ver com as questões sexuais. É a questão dessa mediunidade, dessa sensibilidade, que Leão Denis está me falando. Aqui ainda pelo Facebook, o Raimundo Luiz, ele faz a seguinte pergunta, André, como é estar cercado de uma deusa e duas musas? Olha, essa alegria ótima. Esse está desenvolvendo a sensibilidade feminina. Eu vou falar igual o Chico, mas eu me sinto tão pequenininho na presença dos espíritos elevados, que é como eu estou me sentindo aqui. Feliz de estar aqui, bem feliz mesmo. Aqui ainda a Vera Lúcia, sempre com vocês aprendendo muito, Roger Dutra, bem, a Vanessa, Jaqueline Oliveira, muitas participações. Nádia, a gente já está chegando ao finalzinho. Vamos abrir agora para as considerações finais. Eu vou pedir licença para fazer um registro, porque uma companheira nossa desencarnada em 2013, a Terezinha Oliveira, que todo mundo conhece, ela escreveu muito sobre as mulheres do Evangelho. Ela tem um livro na luz do Evangelho, e nesse livro ela dedicou, eu acho que é o capítulo segundo, à Samaritana, que está lá no capítulo quarto de João. Então, quero dizer para você, Terezinha Oliveira, onde quer que você esteja, para você receber a nossa homenagem como uma mulher espírita que tanto enobreceu as fileiras do movimento espírita, receba então o nosso carinho e o nosso agradecimento pelo seu trabalho. Então, eu acho que está dito isso, mas como nós não citamos explicitamente a maior referência de feminilidade no planeta, aquela que está referenciada a Jesus, a missão de Jesus, que ofereceu material ectoplasmático para muitas das ações de Jesus, Maria de Magdala, que Humberto de Campos, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, mas Maria de Magdala também tem isso, mas Maria de Nazaré, que Humberto de Campos, nosso querido, chamou a Rosa Mística de Nazaré, é com essa vibração de Maria que nos envolve a todos, que é um legado neotestamentário de Jesus, quando se despediu da terra, dizendo, tendo ali aos pés João e Maria, e disse, filho, eis a tua mãe. Então, essa maternidade espiritual que nós aqui agradecemos, saudamos, e como referência máxima da feminilidade na terra, busquemos então as vibrações do manto de Maria por sobre todas as humanas necessidades e, sobretudo, sobre os sofrimentos na terra. Deusa. E aproveitando essa vibração intensa que estamos sentindo aqui no estúdio, nós julgamos a Maria de Nazaré, que possa abençoar a todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas, nessa tarefa, que é difícil, mas é sublime, da preparação de um novo tempo, de um tempo de maior solidariedade, de maior respeito, de maior paz. Miranda? Nós lembramos de pedir a Deus pela família humana também, reiterando a tudo que foi colocado, e na hora que o mundo, de alguma forma, lhe faltar com respeito, mulher, respeite-se a si mesmo, porque o objetivo é o companheirismo, sem companheirismo entre homens e mulheres, e não haverá fraternidade. Amigo ouvinte, nós, infelizmente, estamos chegando ao final do programa Debate na Rio, Debate na Rio que hoje presta, não digo uma, é muito mais do que uma homenagem, é uma reverência, é uma, é trazer à luz do Espiritismo, e não só do Espiritismo, mas da filosofia, da ciência, enfim, o papel, o respeito, que nós devemos às mulheres, por tudo aquilo que, foi citado aqui, Maria de Nazaré, mas, o carinho, a educação, que nós recebemos das nossas mães, a dedicação, que nós recebemos no nosso lar, das nossas esposas, enfim, toda essa gratidão, que nós não temos aqui, como expressar, eu como homem, não tenho aqui como expressar, e, mas, que a gente, pelo programa, pelo debate na Rio, nós quisemos trazer, ao público ouvinte, masculino, feminino, toda essa dedicação, e gratidão, que nós temos, as mulheres, não só neste dia, mas que, não só hoje, no dia 8 de março, mas que a gente possa, ter essa, essa dedicação, essa gratidão, se lembrar disso, em todos os dias, da nossa vida, como nós devemos, a qualquer um, dos nossos semelhantes, então, nós encerramos, o programa de hoje, desejando a todos, muita paz, em seus corações, e até o próximo programa, debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio, Este programa, é um oferecimento, dos mantenedores, do Clube da Fraternidade, seja você, também, um elo forte, Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro